Fala meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o vídeo do Cafinha é o seguinte A gente tá participando de um desafio que só vale usar fruta no PVP, meus queridos Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma frutinha e caçar balte só usando fruta, mano Então, que fruta a gente escolheria pra poder usar isso aí? Já vou falar pra vocês, então enquanto isso, já deixa o likezão e se inscreve Se tu vê um pacote de goiabinha aqui, ó É, tá ligado, né? Isso aqui é biscoitinho, vocês gostam desse biscoitinho aqui? Eu acho muito gostoso, mano Então, deixa o likezão e se inscreve porque tu viu isso aqui, ó E bora pro vítima, mano Tá, já estamos aqui no bloco de fruta Eu não consigo tirar o estilo de luta, então ele vai ficar daqui Eu posso guardar ele aqui, ó Pronto, guardei ele aqui, eu boto tudo pra cá, que eu ativo tudo no coisa Tá, vamos usar aqui, mano, só fruta, mano, pro PVP Literalmente, é isso, só fruta O restante tá tudo guardadinho aqui E a fruta que eu vou usar é a Sandy Eu ia usar a Dog, só que eu falei, pô, mano, a Dog, ela demora um pouquinho pra carregar os ataques Eu preciso de um ataque que seja fácil de pegar o inimigo Porque eu não vou ter como estonar ele Uma fruta que eu seja muito mais treinado E eu acho que com a Sandy, mano A gente é super treinado, vocês sabem, vocês acompanham o canal Vocês sabem que a gente é super treinado com a Sandy Simplesmente vamos caçar só usando fruta Então, já vamos ver o nosso primeiro inimigo aqui Eu tenho até um combi na minha mente aqui de como, o que eu vou fazer, como é que eu vou usar Tá, opa Esse cara aqui, é, aproveitando o PVP E esse aqui, vai querer? Mesmo se você não quiser, o Cafinha te pega, danado Então, vamos, ó O do C aqui Aí, manda o V E Já manda o coisa Mano, arrancamos 9 mil de dano só com fruta, mano Só com a fruta E agora, vamos pegar ele aqui de novo Pá, é E Usar esse ataque aqui E já amassamos, mano Literalmente, amassamos o cara aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atacamos 6 vezes Só usando a fruta E amassamos o danado Meu parceiro Que coisa mais do que boa Já me desafiaram a caçar usando só o estilo de luta Mas eu quero saber de todos os meus inscritos aí Quero que vocês comentem Se vocês querem mesmo que eu caça Usando só o estilo de luta, galera Escolher o estilo de luta E caçar só usando o estilo de luta Se você quiser, eu posso fazer isso sim, tá? Já vamos aqui Pra cima desse cara aqui Que de repente ele tá com coisa ativada Opa, pegamos E GG Já vamos sair daqui já Já pegamos mais um baltzinho Calma aí, danado Sai daí, rapaz Tá me dando um clique pra cá Com o casal do Cheetah Ganhamos mais 10k de balt aí Tô jogando só de fruta Vai ser doideira, meu parceiro Vamos aqui no castelo Pra ver se tem Alguns inimigos aqui pra gente derrotar Aquele picles E ó Tô com 213 mil de dinheiro, mano Eu queria girar uma fruta Pra ver o que eu vou ganhar, cara Acho que eu vou pegar um cara aqui Na missão da marinha E derrotar ele Pra poder ganhar um dinheirinho Só mais 100k de dinheiro Eu consigo girar, mano Zfuzfuz Eu acho que esse cara tá Mano, eu acho que eu vi esse cara, mano Bem aqui Na mansão Ah, ele aqui, ó É o cara de Dragon, será? Opa Calma aí O balt é meu O balt é meu Isso aí Peguei o balt 15 mil de balt E ainda conclui a missão E agora eu vou poder Dar um girozinho aqui Provavelmente o cara vai reclamar Vai falar Não, ele aqui tô de raiva Desculpa, cara Mas eu só queria pegar esse dinheirinho Que pra dar aquele giro E pegar meu leopardo Então, bora Leopardo no 3, 2, 1 3, 2, 1 E vai Aquelas poucas Ó, chegamos no servidorzinho aqui Tá rolando um quebra-paca-paca aqui, ó Somente fruta Tentou atacar, mas não deu muito certo Beleza, e ó 2.400 Eu acho que ele ativou o fish Ó, peguei lá Que isso, rapaz Pô, o cara tá tudo de V4 aqui já Mas eu quero pegar o cara que eu deixei miado aqui, pô Que eu dei um tapinha nele aqui, ó, ele aqui, ó E aí, cidadão Ele segura no ataque, muito engraçadinho Peguei Ih, morreu, ó, morreu, valeu Obrigado pelo Lodowalt Carinha no PVP aqui, ó, no castelinho Vou ficar daqui só pra esperar a minha vez Regi, morreu pro Doggy, então bora, Doggyzito Eu acho que é o Porto que vai querer vir Então tá bom, pode vir então, Porto Peguei Ah, danadinho Coisa mais do que boa, Relíquia Toma esse dano aí Ativou o fish Boa, boa, danadão Ei, tem que ativar o fish mesmo, queridão Peguei Show Não ativa não, hein Ai, ativou no finalzinho, cara Caraca O fogo é que eu não posso Tacar o V e mandar clique, tá ligado? Ó Pô, 500 danos só Que isso, cara Mas tá, já vai carregar meus ataques aqui Mano, carrega muito ataque, cara Carrega muito rápido os ataques Peguei esse dano daqui Olha, sumiu Escapou, querida Mas já tá com a metade da vida mesmo Você é de fish A gente só pode usar fruta, danado Vou pegar ele no X aqui do caixão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não posso errar, hein Ó, peguei Nossa, ele sumiu, cara Peguei Ih, mais esse aqui Ativou o fish na hora Beleza, na próxima que eu pegar Ele tá lascadinho Pra que isso, meu querido? Vai ficar sumido, queridão? Toma esse dano aí Toma essa bobeira aí Ó Ih, morreu Ah, brigadão pelo balt 14 mil de balt, GG Bota pra atorar aqui agora Beleza Ou já se o cara vai até ir embora Tá, mano O cara chegou patrolar E aí a gente sai daquele servidorzinho lá Ó, o cara ativou o fishzinho aqui Beleza Você vai, você tá ligado aqui Você vai Você vai perder, né? Você vai perder, né, meu caro chapa? É, cidadão Ó Peguei você de novo E agora você tá sem o fish Manda aqui Depois manda ver E Esse aqui, ó Show 9.600 Já quero teu bot Calma aí, dano Deixa eu pegar o bot desse cara aqui Depois eu te amasso Fica tranquilo Peguei de novo Aí, cara Olha o botzinho dele Ih, rapaz Alguém pegou meu Oh, que sacanagem, mano Doentão aqui de Doug Pegou meu balt, mano Como pode, né? Um negócio desse É, como pode, meu amigo Fala pra mim Toma aí Esse 5.700 danos aí Já chegou o outro pra trollar É isso É tanto o Doug trollando Que eu fico até indeciso Meus amigos É Fica calmo, compadre Você não vai matar ninguém Ué, meu querido Tá indo pra um lado só O Cafinha te pega Não tem Tem mais nada pra mandar Não tinha isso aqui pra mandar Tá, moleque Para de me seguir O outro Doug tá querendo me seguir aqui, cara Pronto Era só pra tu atacar mesmo Caraca Olha isso que eu queria Opa Peguei um baltzinho 17k de balt Muito fraco o Dougzinho E agora você, né? Cuidado, palhacinho Ó, o Dougzinho vai vir aqui Ih, tá muito bolado comigo agora É, meu parceiro Tu atrapalhou meu Tu pegou meu balt Ele tu Tapou meu balt E o Cafinha não perdoou, né? Eu falei que eu não ia perdoar O que é isso? Tá, beleza Deu um dano ali Mas o cara ativou o Fist Não era pra me ter mandado Deu algo C O V aqui Hum Deu errado, hein? Meu Deus do céu Cai em cima dele Ele mandou o C em mim E agora? Tá, beleza Ih, esse cara de V4 aqui Não Não faz isso não Não, não, não Ele vai me pegar de V4, cara Ele vai trollar de V4 Não faz isso, meu Deus Todo lugar os caras faz time Trola PVP Tá a fuga esse bloco Chegar aqui Eu vou PVP com esse cara de Blizzard aqui, ó Cadê ele? Tá aqui, ó Vou jogar o V aqui nesse danado E já pegar ele aqui, ó Já que ativou o Fist Ativou Já que ele ativou o Fist Não vamos fazer mais nada Vamos só esperar o ataque carregar E pegar ele de novo, meus queridos Aí já correu lá pra dentro lá Que ele quer usar aquela tática de podre lá Toma Toma esse daninho aí Ele foi lá pra usar aquela tática lá E ficar indo no portal Logo eu falei easy, logo Ó Aí ele voltou bolada Voltou bolada Tá estressado Estressa não, raparelo Estressa não, raparelo Ativa o Fist aí Isso, moleque Ativa o Fist aí E não se estresse E o Cafinha tá aí Tá aí, Cafinha tá aí Opa Sei que ele tinha dado mole aqui Ó Já vai ele usar aqui a tática dele, ó Tática boa, hein, querido Só que o Cafinha é inteligente, pô Ele não é burro igual tu Aí, ó Ele vai perder o bot ainda Quase que perdeu o bot Ih, tá, ativou Peguei, ó Olha essa brincadeirinha dele aí Pronto, obrigado pelo seu baut aí Só fiquei paradinho atirando nele Porque ele é zero movimentação Só vai perreper e depois volta pra cá E tenta pegar o cara do outro lado do portal Fica daqui de dentro pra mandar o C da Blizzard Pra tentar matar o cara Isso aí é típico de noobes Tem que treinar, meu parceiro Você tem que treinar Eu que sou, eu que sou runer Agora eu que sou runer Eu fico incrédulo Que o cara ainda teve a capacidade de me chamar de runner Isso é, pra mim, isso é um absurdo Tá, beleza, quando ele parar a gente lança o Z Que é suave, mano Ó, peguei Isso aí, moleque Agora tá sem fish, né Mas era pra gente arrancar um dano maneiro Aí, ó 4 mil de dano 4 mil era pra ter arrancado uns 5, pô É isso Será que ele tem buff de balde? Esse cara tem balde alto, hein Eu acho Que geralmente a gente arranca 5 e pouco, pô É, danado Tá achando que é do Cafinha É, danadinha Tá achando que é do Cafinha, cara Ó Joga pra lá o Cafinha Eita Mas que leadeza é essa pra mandar o V? V não era lenta assim não, hein Parou ali, já toma Tem que fazer um negócio maneiro aqui Taca pra cá Peguei Ah, ele ativou o fish Suave, né? Fazer o que, né? Marrancamos 3 mil danos nele nessa brincadeirinha aqui, ó Toma Fis que é 4 mil agora E tá com a metade da vida, cara A gente não pode deixar ele carregar essa vida não, hein Ih Aproveitar que ele travou aqui, danado E tá sem fish ainda por cima Tá, beleza E agora eu vou tacar o V que ele morre, hein Pô, só mais um ataque que ele morre Só mais um ataque aqui, ó Aê, lagadão Tá muito lagado Vai morrer agora É Ah, 17k de balde Brigadão Ele tem 23 milhão de balde aqui, ó Aproveitar que ele deu aquela travada pra pegar ele Porque ele tava toda hora ativando fish E o ataque tava descarregado, cara Ó, vamos PVP agora com o outro Que ele tá de, literalmente, ice, tá ligado? Jogar o V lá Pegamos Beleza, será que ele é fish? Ele é fish Ah, meu Deus, ele é fish Aí complica tudo, né, meu querido? Opa Tá muito longe Opa, peguei E ele tá sem fish, só que eu tô sem ataque também Beleza Só podemos usar fruta Pegamos aqui, ó V7 é onde eu queria, meu querido Dormi um pouco dele Beleza Joga mais esse aqui Opa Ih Caraca, demorei pra atacar o Tá, mas tamo arrancando dano Tá quase morrendo já Temos que tomar cuidado que ele vai querer congelar Ó É isso aí, meu querido Tentou congelar, não conseguiu E agora Ah, ele ativou o fish Não tem como a gente pegar, né? Pegamos Show Ativou o fish Do ave Ativou o fish, não tem o que a gente fazer, né, meu querido? Mais um dano dele aqui nessa brincadeirinha Ih, pega ele Hum, pensei que ele ia pra lá Ih, já era Valeu, obrigado pelo seu balde, meu querido Tamo junto Tá, vamos pvp com o rei balde aqui Bora lá, rei balde Vou pular aqui, ó Sabia que tu ia fazer Ah, eu não consegui pegar ele, mano Opa Toma esse dano aí, danado É 3k de dano Ih, parece que a gente vai conseguir arrancar um dano dele Maneiro, hein? Beleza Tá com o V lá, ó E pega ele aqui Tá, pegamos ele aqui Ele ativou o gol Mas ativando o gol ou não Não faz diferença Porque o gol não tem defesa, né? Só de noite, eu acho que tem Opa Nossa, mano Tá, tiramos 5k de dano dessa brincadeirinha aqui Já é um ótimo avanço, já Opa Ah, meu parceiro Como é que tu faz um negócio desse, pai? Esqueça tudo, vai Toma Toma esses 3k de dano aí Ô Ah, não Rapaz Opa Pegamos, pô Pegamos Você fica tranquilo 6k de dano Beleza Só mais um Mano, só mais um ataque Ele já vai pro Beleléu Mas estamos minhadão também Caraca, ele é Mano, literalmente Eu não sei Os lugares que ele vai, pô Fico confuso, pô Por isso que a gente tem que ter isso aqui, ó Ó Toma esse dano aí Desse dano aí Mais 5k de dano Mano, ele tá recuperando a vida muito rápido Ó Ah, danadinho Você veio todo assim, sim, querendo Pra frente é massa Que isso? Caleta o Bolt, mano Morre nunca Agora Aê, pô Obrigadão pelo Bolt Tamo junto Vamos ganhar agora com o Budinha Ele tá com ponto de espada aqui De tridente e lua de uma Tem que ver a melhor forma de pegar ele aqui, cara Vamos jogar o V aqui Opa Pegamos já O V deixou ele lento ali parado E foi a oportunidade perfeita Pra gente pegar e mandar aqui o nosso Nosso ataque Já arrancamos metade da vida desse danado aqui de Buda E agora vamos continuar indo pra cima E tentando, né Ó Nossa Não era pra ter feito isso Mas tudo bem Acho que se ele for usar algum ataque aqui A gente consegue pegar e mirar aí, ó Tum Tá aí Pô, ele puxou a gente na hora Perdemos vida, tá Beleza Se eu tacar o V certinho aqui Eu consigo pegar ele, ó Tacar pra lá Peguei Show de bola Acho que agora ele vai de base, né, rapaziada? Que isso? Como eu não O Z às vezes não pega, cara Não sei porquê Faltou só um ataque pro cara morrer O cara aí de base Ah, acertamos Agora é literalmente um ataque Deixa eu ver De repente eu dou no TP usando o seu Eu consigo matar ele Vamos ver Ó Agora já era GG Se ele contar o que ele tá contando Ele quer PRP só de brincadeira, meus cria Então vamos PRP com ele só de brincadeira Começou? Já pegamos ele aqui Beleza Show Arrancamos um daninho maneiro até Beleza Agora é só esperar carregar nosso ataque E a gente pega ele de novo Ele tá lento pra cá Mas sabe que é ataque script, ligado? Desse jeito a gente vai pegar ele de novo Não sei como é que a gente não acertou o X, pô? Absurdo Olha, que danado E agora um ataquezinho Então vai Vai com o V mesmo Morra com o V então Já era Agora vamos de novo com Esse daqui Esse muda de Ponto em Em coisa aqui Vamos ver se vai dar bom pra gente, né? Opa Cuidado, hein? Que isso? Ué Ele tirou meu Como é que ele tirou meu haki, cara? Eu tava de haki ativo, pô Dá pra entender um negócio desse não, mas tá Joga esse daqui pra cá E ó Já pegamos, danadinho É Relíquia demais Olha a vida que a gente tirou um dele já Mais da metade, pô Tá maluco Peguei Ah, não Eu tinha pego, hein? Eu tinha pego, hein? Opa E aí, meu cara? Toma esse 4 mil de dano aí Quando tu descer, tu vai tomar um Não sei quanto mil de dano E a gente vai finalizar você com Nossa, nem deu pra finalizar ele com o X Amassamos, galera Deu bom demais Já que tu quer um PVP Eita, calma aí, garota Calma aí, garota Ó Que isso? Esquivou do meu Malhemolente ataque? Tranquilo Então vou te pegar nesse aqui Opa, parece que não funcionou muito bem Então vem aqui, ó Dá uma voltinha Também não deu E entrou no portal Eita, mal saiu, já sumiu Então toma esse V de novo aí Enquanto você fica parado desviando O Cafinha te pega, tá ligado? Cafinha não tem preconceito com você não, tá? Fica tranquilo Toma esses 6.300 de dano aí Só de bobeirinha E agora só relaxa Que a gente vai te pegar de novo, tá? Calma Opa E aí, danado? Tudo bem com você? Toma Terme de dano aqui de novo 6.300 Só mais um ataquezinho Tu morre Eu acho que você tá preocupado Tá correndo, tá preocupado Não quer morrer não É, e pra runner Quando os caras forrem de mim Eu boto logo isso aqui, ó Eu boto essa build aqui, ó Você não vai correr de mim, não Você tá ligado, né? Beleza, eu vou te pegar aqui, ó Já peguei Pronto Dá teu bout aqui Agora vamos voltar aqui com isso aqui, ó Se o cara correr Eu já equipo logo minha buildzinha aqui E amasso o salafralho, né? Ativou o PVP? Eita Opa Que isso? Como é que não funcionou? Ah, não Travei Meu irmão Não faz isso não, rapaz Que isso? Não faz isso não Não trave na frente desse danado, não Cafinha só trabalha com a fruta Fique tranquilo Já peguei aqui E o cara tá se mexendo O que que é isso? Vale isso? Ih, vale isso Não vale isso não, hein? Qual foi? Só usa a fruta E o cara ainda fica se mexendo Quando eu pego ele no stun Toma Receba Tanca esse poderzinho, hein? Tanca Olha Ih, só mais um ataquezinho Ele morre, hein? Agora que ele vai correr mesmo, hein? Ó Melhor você não fugir não, hein? Toma esse V aí Ai, quando eu ia pegar ele aqui, ó E aí, G Mais um boutzinho aí Ah, ele voltou Ele quer Ele voltou, ele quer, hein? Sumiu, sumiu Ele vai aparecer Vou pegar Ó Vou fazer isso aqui contigo, ó Só nessa brincadeirinha aqui, ó Ai Tu gostou, né, Messi? 7.800 de dano Olha só quantos danos a gente arrancou A gente fez uma malha emolência Muito da boa aqui Tá, ele sumiu Ele vai aparecer Mas meus ataques estão carregando ainda Não tem como a gente matar ele aqui agora, né? Ó Nem dá nada Aqui, ó O Cafinha sabe o que ele tá fazendo, tá? O Cafinha sabe 4.000 de dano aí Só nessa brincadeirinha E aí, o Buda vai querer clicar? Não, né? Muito obrigado, Buda Ih, vai morrer com o V Vai morrer com o V Vem aqui, ó Opa, morreu Tamo junto Ah, não Ele chegou pra trás na hora Pegou Então vai morrer com isso aqui, ó Ou com esse Com esse aqui, melhor Só fruta Só fruta O Cafinha só usa fruta Ele não precisa de mais nada Ele acaba com os inimigos Só com a fruta Em bica Então bora Pra perver com o cara de pata Ele tá usando um combozinho aqui Maneiro, hein? Ele combozinho de pata mobile Que a gente já trouxe no canal aqui, ó E ele, pra piorar Ele tá de ciborgue ainda por cima, né? Você sabe como é que é, né? Então bora lá Tenta pegar ele aqui já Já vou mandar o V Peguei Só nessa brincadeirinha aí Pronto Só nessa brincadeirinha E já arrancamos danos nele Não podemos dar mole pra ele Repuxar a gente, né? Então deixa Espera Quando ele der mole, a gente já sabe Ó Pega ele aqui de novo Show Da hora Bacana E a gente manda esse aqui 5 mil de dano Só nisso? Só 5 mil? Tá, beleza Arrancamos mais 5 mil de dano nele E agora vamos pegar ele aqui de novo, ó GG GG Vai, carrega você Carrega você Tá Mais 4.700 de dano Tá quase morrendo Tá com o V lá nele Lá na cara dele E Amassamos GG Só de areia Esqueça tudo Eu acho que ele tinha 15 milhão e nós desceu ele Só usamos a fruta pra derrotar um cara de 15 milhão Que isso danadinho O cara cheio de Periférico Ciborgue É God Uma Pata Sou guita Ele conhece, pô Espero que vocês tenham gostado desse desafio aí Qual o próximo fruta que vocês querem que o Cafinha jogue só com a fruta? Comenta aí Não se esquece de deixar o like, se inscrever E até o próximo vídeo, hein? Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo